Yo! Eae bros brositas, beleza? Aqui é o Kai e sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Night of the Dead. Brosada, sendo bem sincero com vocês, eu acho melhor a gente voltar pra casa, porque já são 15 horas e eu preciso melhorar um pouco lá a base, cara. Eu preciso colocar mais um ou duas armadilhas ali, porque vai dar ruim pra gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidola. Puts, mano, eu só queria esse livro, velho. Só o livro, mano. Ó, bastante dados de pesquisa. Vai vir, querida. Tá difícil. Então, te vira aí, tá? Sem tempo. Se quiser vir, tu vem. Se não quiser, não vem. Tá, eu vou dar uma olhada aqui rapidola, só porque eu sou o Zé Lutinho mesmo. Já entrei aqui. Não, né? Só porque eu sou o Zé Lutinho mesmo. Zé Lutinho, Zé Lutinho. Ah, tu não fez isso, mano. Tu não fez isso, mano. Tu não fez isso, mano. Só queria uma espingarda aqui nesse jogo. Só isso. Pra na hora do Rage. Ei, ei, ei. É, cara. É ruim katana em local fechado, mano. Nada. Ok. O que que é isso? Tem que ler. Caraca. 45 de vida. Aí sim, hein. Muito bom. Beleza. É, brozada. Faz o seguinte, cara. Melhor a gente... A gente não se precipitar. Vamos voltar pra casa. E... Melhor a lá a nossa base um pouco. Colocar mais... Acho que... Talvez aquela... Aquela balestra. Sei lá. Aquela parada que joga spike lá. Espinhão. Sei lá. Tentar colocar um daquilo ali na ponta. Na frente do corredor. E um rolo... Acho que é rolo compressor o nome. Onde é que eu vi rolo compressor? Nem aqui, não. Enfim. Colocar uma dessa daqui lá na ponta também. Ixi, zumbi novo. Nossa, mano. Eu vi um javali pra ali, cara. Vocês são chatos, mano. Deixa eu ver se eu acho esse javali pra ali, cara. Ah, já era, mano. A gente tem que entrar aqui também, brozada, depois. Vai ser um local grandinho. Inclusive, deixa eu... A gente poderia fazer uma marcaçãozinha aqui, né, cara? Eita, dropou um negócio brilhante ali, hein? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Amadura. Ah. Porcaria. Ó, tem essa daqui superior e tem essa aqui rara. Mais 11. Ué, qual a diferença? Ué. 11 menos 15. 11 menos 15. Dois soquetes. Dois soquetes. Ah. Uau, que raro. Puxa vida. Nossa. Que legal. Tá, a gente vem aqui e coloca aqui cor. Ah, dá pra colocar os símbolos aqui, ó. Ah, interessante. Qual o símbolo que a gente põe pra... Ah, dá pra botar até nome. Que da hora. Ah, boa, boa, cara. Muito bom, muito bom. Ah, então coloca aqui, ó. Esse símbolo. Coloca... Ah... Verde, que é pra gente explorar. E coloca na mansão. Não, verde não. Coloca amarelo, pronto. Porque quando a gente tiver explorado, a gente vem aqui. Quando a gente sair, marca o verde pra dizer que tá ok. Aí, ó. Aí fica no mapa? Fica. Acho da hora, mano. Da hora. Nossa, eu vou ter feito isso no hospital, cara. Vambora, vambora. Cara, outra coisa que eu preciso fazer é melhorar a intensidade do nosso salto. Eu pensei que isso não seria importante, mas pra essas coisas aqui vai ser, viu, véi? Pra gente tá... Pulando essas cercas e tudo mais. Porque tem hora que a gente tem que fazer um retorno muito grande, véi. Ah, mano. Eu não quero tretar contigo, não, véi. Hoje não, cara. Deixa em paz. Bora ver se eu vou conseguir sair por aqui, né? Ó, não vai dar. É isso que eu falei. Se você pular mais alto, daria pra você sair por aqui. Mas tudo bem. Não tem problema. Por aqui dá, ó. Subiu aqui. Subiu por aqui. Aqui a gente vai. Até posso subir pela casa aqui, ó. Se eu quiser. Lero, lero. Nem me pega. Beleza. Antes de qualquer coisa, vamos gastar nossos pontos aqui. Habilidade. Eu quero melhorar o nosso salto. Deixa eu ver onde é que a gente veio. Saltador. Use de energia para pular. Menos 20%. Não. Eu quero aumentar. Força do pulo. É, vai ter que botar isso aqui. Quanto custa? 30. É baratinho. Velocidade de movimento mais 7. E esse aqui. Força do pulo mais 5%. Agora era bom isso aqui, cara. Use de energia pra atacar. Regeneração de energia mais 10. Use de energia pra esquiva. Isso é bom também. É baratinho a compra. Taxa de evasão. Mano do céu. Que caramba que é evasão. É esquiva? Não sei, velho. Outra coisa que eu não faço ideia. O que caramba que é ponto de guarda. Dá a entender que é o ponto que você gasta pra defender. Mas tem defesa no jogo? Não sei. Recarrega. Velocidade de recarga da arma. Quanto custa isso? Ah, isso aí já não dá. Arte da guerra. Ah, já dá pra gente fazer um tipo diferente de carne aqui. Carne boa assada. Dá mais 50. Oh, caraca. Oxe, eu vou comprar isso aqui, cara. Tem umas refeições da hora. Dando para a arma e pede minera. Eita, aqui eu vou comprar. Vai, show de bola. Tá com o máximo aqui, ó. Bom demais, bom demais. Quantos tem ainda? 46. Dá pra gente botar alguma coisa fraquinha ainda, hein? Quanto custa isso aqui? Não dá. Pesca. É, não dá não. Tem que começar a colocar a ponta aqui, cara. Tá. Vamos lá, brosado. O que a gente vai colocar? Eu quero colocar um... Um churrominho desse aqui, ó. Desse. Vamos fazer duas máquinas aqui, vai. Pra ver. Pra ver. Vou fazer uma só. O que é que fica faltando? Engrenagem. Faz mais uma engrenagem aí. Mais uma máquina. Ei, boneca! Eu não tô acreditando não, bicho. Eu não tô acreditando não. Que tu veio gritar aqui na minha base não, cara. Você é Screamy, né? Seus lazarento. Vem, cadê teus amiguinho? Miseriento, rapaz. Tá. É... O que que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó. Dá pra colocar mais um... Um tapete de prega. Tô chamando tapete de prega, tá? Enfim. Agora, eu não vou tirar essas paredes ainda. Porque eu quero testar se eles realmente não vão... Sei lá. Passar por aqui ou algo assim, tá? Por enquanto, eu não vou tirar, não. Ó, mano. Tem que saber o pontinho, cara. Ó. Tem que vir pra cá colar aqui. Pra poder reparar as paradas. Tá. Vamos lá. Primeiro de tudo... Eu acho que... Nossa. Aí não dá não. Muito grande. Muito grande. Se eu colocar esse aqui na frente... Aí eu não consigo reparar, cara. É, então me complicou agora. Esse aqui não vai rolar, não. Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo botar esse aqui, ó. Essa daqui. O que que falta? Um couro processado. Tem pele de coelho aqui. Tem uma pele de coelho. Pega aí. Beleza. Agora ela a gente vai colocar aqui, ó. Pequenininha, né? Agora... Consigo, consigo. Consigo vir aqui. É, já tá um pouquinho mais difícil, né? Ah... Eu acho que é ferrolho, né? Munição para... Não, é não. Onde é que eu faço isso, cara? Vara... Não. É, nem fez vara de pesca, ó. Vou tentar pescar depois. Eu acho que é... Onde é que faz? Será que é aqui? Não. Aqui. Ferrolho de balista. Eu acho que é isso aqui mesmo. Perfeito. Ué? Nove? Ah, porque ele já carrega uma. Entendeu, entendeu? Tá, vamos fazer mais, né? Bora ver quantas vai, né? Sete, cinco. É, sete, cinco é o máximo. Já vai ajudar um pouco, né? Assim espero, pelo menos. Eu poderia colocar aqui em cima também, tá ligado, ó? Mas aí eu não conseguiria reparar. Poderia colocar ela aqui, ó. Qualquer coisa eu tiro depois. Tá, eu tenho mais máquina. Eu vou colocar aonde? Aqui agora. É, eu quero tirar esse martelinho que eu achei ele meio... É, meio... Bosta. Talvez... A gente possa... Colocar outra coisa aqui. Outro cortador? Pode ser, hein? Ou então não. Vou colocar isso aqui, ó. Esse daqui. Agora qual é melhor? Guilhotina? Será? Guilhotina daria pra colocar entre aqui? Não, né? Não dá, não. Poderia colocar assim, ó. O bom é que a guilhotina... Você pode até colocar duas aqui, tá ligado? Bota uma aqui e outra aqui. Tá, mas deixa eu colocar o compressor mesmo. Show. Por que o compressor? Porque eu consigo reparar ele daqui, ó. Sem muita dificuldade... Achava eu que dava, né? Mas não dá, cara. Vai dar, por aqui, ó. Você agacha. Repara ele aqui, repara aqui. E repara aqui também. Beleza. Esmagou aqui. Ó, do que o pêndulo... Joga, pá. O maluco caiu aqui. Tome. Agora eu queria fazer uma parada de lança-chama, mano. Agora deixa eu... Vamos ver como é que faz aqui. Lança-chama... Ah, não vai dar. Precisa de motor. Lança-chama. Combate. Habilidade. Não, não tem nada. Tem aqui. Lança-chama. Utilizado para queimar os zumbis. Agora eu não sei se a lança-chama arma para eu estar na mão. Ou armadilha. Pera aí. Não, na verdade... Ah, não. Estou confundindo, pô. Precisa... A habilidade de criar motor. Entendeu? Entendeu? Estou viajando. Estou viajando. Aqui, ó. É. Aí. Química dos polímeros. Vai demorar um pouquinho, cara. Para a gente conseguir fazer isso aí. Então, já que vai demorar um pouquinho para a gente fazer isso. Eu vou colocar mais uns tapetitos de prego aqui, hein. Tapete de prego está sendo bem interessante. Nossa, que da hora, mano. Tem até esteira, ó. A esteira e movimento ajuda a prejudicar o movimento. Se eu colocar, tipo, a esteira andando para lá, os zumbis vão ficar meio que parados, tá ligado? Andando para frente, só que a esteira é contrário. Nossa, que da hora, velho. Da hora, da hora demais, mano. Toma aí, ó. Chega nem aqui, filho. Talvez fosse interessante a gente colocar um desse também, hein. Mas não. Vamos colocar o tapete de prego aqui. Piso talhado. Colocar esse. Põe aqui, ó. Não sei se eu ponho aqui. Não dá para colocar aqui, não, né. Aqui eu acho que não vai dar. Dá, ó. Nossa, aqui vai esmagar duplamente, né. Vou botar aqui, cara. É, só que se eu colocar aqui eu não consigo reparar. Eu quero testar primeiro se isso não vai atrapalhar, cara. Isso aqui, ó. Essa barra, se ele não vai passar por baixo, enfim. Eu vou fazer o seguinte. Coloca. Coloca aqui. Pode ser. Pronto. Coloca aí. Depois, se a gente... Se essa estratégia aqui funcionar, dessa barra aqui funcionar, eu tiro tudo isso. Coloca aí. A gente fica mais tranquilo de estar reparando as paradas. Como é que eu estou de galho? Galho, 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 galho. Não tem nada, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o que eu falo. Olha o que eu falo. Olha o que eu falo. Ele demora, cara. Para poder centrar. Tem até mais tanto aqui. Para ele centrar no baú, cara. Inclusive. Ah, mano. Eu ia dizer. Inclusive, eu vou dar upgrade nos baús aqui. Mas não. Não sei se o baú vai ficar aqui, cara. Eu não vou deixar ele aqui. Caraca. Agora que eu vi, ó. Tem mineradoras, tá ligado? Nossa, isso vai ajudar demais. Nossa, mas vai ajudar muito, velho. Que da hora, mano. Ó, prateleira. Mesa. Tapete. Ah, sim. Deixa eu testar se o nosso HP aumenta aqui. Aumenta, ó. Agora, será que aumenta o máximo também? Vamos ver. É, o máximo não aumenta, não. Ah, mas já é bom, cara. Já é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar isso aqui, tá? Apesar que eu acho que não vai dar para botar a barra. Nossa, dá não. Me pique. Ush. Ah, mano. Não dá para você botar nada, cara. Para que eu vou fazer isso, velho? Ush. Ah, muito bosta. Eu posso fazer isso aqui, cara. Esse, parece que esse armário, ele... Será que ele pode botar mais item? Bora ver, né? Pelo menos, ele ocupa menos espaço. Ah, duas linhas do mesmo jeito, irmão. E não dá. Espera aí. Esse dá para aprimorar? Não dá. Ah, para, né? Para, né? Vou até desmontar isso. Opa, painel solar. Gerador utilizando bicicleta. Que massa. Que da hora, mano. Bateria. Controlador de armadilha. Interruptor. Placa de pressão. Interessante. Mas eu sinto falta de melhoria no baú, sinceramente. Ou de simplesmente poder mover o baú, né, cara? É, Brasar. Não tem o que fazer. Eu vou ter que aumentar o piso, cara. Só para colocar baú, velho. Não tem o que fazer. Dá para botar aqui? Dá. Dá, não. Então vai ter que ficar aqui e aqui. Só para colocar mais baú. Ou então... Não, eu vou colocar... Tá, peraí. Eu vou colocar as bancadas que eu menos uso lá para cima. Boa ideia. Vou colocar essa daqui. E a cozinha lá para cima. Pronto. Agora aqui a gente tem um espaçozinho para colocar uns baúzinhos aqui. Pronto. Pronto. Mais três baúzinhos aí. Agora a gente tem que dar upgrades, né? Tijolo, pedra, talhada e cimento. Tijolo, pedra, talhada e cimento. Ué, mudou? Ah, era a parede. Isso é da placa agora. Porcaria, isso é de merda. Aí, ó. Estava com o item errado. E agora? Cor processado. Lingote de ferrito. Beleza. Deixa eu dar uma olhada lá nos toelhos, nas armadilhas de toelhos. Se tem... Ah, não pegou mais nada, cara. Pegou umzinho só. Sacanagem. Pegou... Ah, velho. Irmão, eu estou precisando de javali. Ih. Lotou inventar. Aí, lotou não, fiote. Ih, ó. Aí, blusada. Estou já dando alguns upgrades aqui, ó. Nas paredes. Seria bom a gente ver upgrade nos spikes. Deixa eu ver se é muito difícil. Corda e vergalhão. Vergalhão a gente faz com lingote de ferro. Vou pegar uns aqui. Aí, tem bastante. Vergalhão acho que é aqui. Não. É aqui, ó. Faz aí alguns. Se bem que mesmo esses spikes, eu não sei, cara. Se eu deveria dar upgrade logo aqui. Porque eu não sei se esses spikes vão ficar aqui, velho. É muito ruim essa parada de você não poder mover as coisas. Ih, esqueci da corda. De você não poder mover as coisas, cara. Tem bastante corda aqui. Tem espaço? Tem. Então pega aí. Vamos dar upgrade nesse aqui pra ver como é que fica. Será que ainda vai mais? Acho que não, hein. Aparentemente não. Vamos entrar com ele, filha. Ninguém te chamou. Não tá na hora ainda. Tu veio adiantada. Vem pra passar vergonha. Brasada, como a gente... Ixi, onda iniciada. É, como a gente tá com pouca munição da arma, da metralhadora, a gente vai usar bastante o arco. Então é melhor a gente já dar um upgrade nele aqui, ó. O que que falta? Osso. Osso, osso, osso. Aí. Upgrade. Ué, o que que falta, filho? Ah! Plástico. Rápido. Pega um plástico. Aí. Pronto. Arco 3. Boa. Vamos lá agora. Esperar a galera vir. Bora ver. Bora ver. Quem tá vindo? Quem tá vindo? Nossa. Só quem já... Nossa. Olha isso, velho. É, isso não é bom. Ficar preso não é legal. Ah, não pode ficar com o arco puxado direto, mano. É, eu tenho que botar mais besta dessa, viu, velho. Caraca, mano. E dá um jeito de conseguir fazer munição, né? Por quê? Boa. Beleza. Acalmou. A gente vem... E já procura reparar as paradas, né? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? É, já pode derramar. É carregado aí, filho. Tome ele. Agora com esse monte de coisa na frente complica, né? Vai aí. Ô, meu filho... Ah, misericórdia. Vai, 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 vai. Ai, complica, velho. Melhor você ir por cima, cara. Eu vou ter que melhor... Colocar alguma escada aqui. Pra eu ir por cima, tá ligado? Fazer uma plataforma pra ir por cima aqui. Eu acho que dá pra subir aqui, hein? Pode ser que eu tô me dando. É. Ê, boneca. Ê, ê, ê. Não pode, hein? Atira nesse lazarento. Engraçado que o boneco só atira... Se ele tivesse aí, ele não atira. É só você mirar. Não sabia disso. É... Tem que melhorar essa questão aqui, cara. Essa daqui eu consigo. Agora a outra ali... Ah, por aqui eu consigo... Pera... Ah, miséria. Por causa dos corpos não dá não, cara. Essa aqui, não sei se precisa. Não. Tudo bom, moço? Como é que tá isso aqui? Já recarrega. E esse? Recarrega também, que já acabou. Como é que tá isso aqui? Ok. Já bota mais pra lá. E esse aqui? Oito. Recarrega também. Deixa eu ver esse espinho aqui, como é que tá. Tá, isso ainda tá bom. Sai fora, irmão. Alá, menino maluco, ó. Essa manhãzinha é fortinha, velho, velho. Vinte e nove barra trinta. Ah, tu não fez isso, cara. Ó, dessa vez eles tão vindo mais pela esquerda. Ó, tem hora que você passa o mouse pelo mesmo local e ele não pega, cara. Ó. Ó. É muito estranho isso, velho. Tome. Purê de zumbi, fi. Talvez fosse interessante colocar mais uma dessa aqui, assim, ó. Pode ser. Aqui, tá ligado? Há uma aqui e outra ali. Outra balestra dessa aqui, ó. Balestra, balestra, sei lá. Outra balestra, vai ter que matar antes deles passarem por aqui, velho. Vou gastar ou guardar munição só pra esse grandão, os que passarem, né? Não vai não, campeão. Vai cuspir aqui não. Cuspir na minha casa, passei pano hoje, fi. Dá um jeito de fazer munição, cara. Se é que tem como, né? Errou. Eu não sei se tem como fazer munição, né? Talvez, porque, assim, a gente pega pólvora, né? Nas pedras. Talvez essa pólvora a gente use pra fazer algum explosivo. E não a munição em si. Não sei, né? Talvez tenha alguma bancada. Eu não olhei direitinho, não. Batei de zumba aí, ó. Ih, esse aqui já parou, ó. Repara aí, recarrega aí, fi. Vamos aí, ó. E esse aqui terminou? Não, ainda tem. É, cara, ele tem que melhorar isso, mano. Ele deveria, exatamente onde o cursor tá pegando, ele deveria selecionar aquilo, cara. Olha isso. Aqui não seleciona mais nada. Pega aqui. É muito estranho, velho. Olha isso. Como é que tá esse aqui? 29 de barra 30. É um bom sinal. Que quer dizer que eles não tão nem chegando nesse corredor aqui. Mas aqui tá tranquilo também. É, brusada. A gente já tá vendo que pode substituir, né? Essas paredzinhas por essa paradinha aqui. Fica melhor da gente tá reparando, né? Reparando e recarregando as coisas. Bora ver quantos vão passar. Campeão, tá errado, hein? Volta pra lá, hein? Ó, esse aqui é o que pula, ó. Vamos ver quantos... Epa, esse não é bom. Vamos ver quantos vão passar, né? É isso ali. Ele pula, cara, ó. Já descarregou esse aqui. Acabou, hein? Acabou-se. Acabou-se o que era doce. Foi boa, foi boa, foi boa. Cara, tem que fazer mais dessa balestazinha ali, hein? Tem que reparar tudinho. Reparar, recarregar... Não recarregar não precisa, não. É, cara, realmente eu preciso sem falta... Colocar mais um teto aqui, ó. Colocar alguma escada aqui. Deixa eu ver se tem como fazer, inclusive. Deixa eu pegar ali madeira. Coloca uma escada aqui, ó. Melhor. Coloca aqui, pode ser. Coloca assim. Agora eu conseguiria colocar a teto aqui. Acho que não vai rolar, não. Madeira cortada e tábua. Poderia vir por cima? Poderia. Só que o problema é... Se você tiver aqui nessa ponta... Ele causa dano em você. E se eu colocar isso aqui? Será que vai? Ah, vai. Então tá resolvido. Coloca isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Pode ser, bota aqui também, pra reforçar. Aí vem aqui e bota o teto. Aqui, ó. Aí eu consigo vir por aqui e reparar. Apesar que esses aqui eu não tô com dificuldade. Esse daqui tá. Esse daqui, beleza. Eu tô com dificuldade pra reparar. Mas, enfim. Já tem uma possibilidadezinha. Eu posso até, inclusive, daqui já colocar mais balestra também aqui, ó. Bota aqui. Pode ser? Pode ser? Uma pra cá, outra pra cá. O problema de você colocar essas balestras, tipo assim, ela livremente, sem se atirando reto pra um corredor. É que ela gasta muita munição, cara. Porque, por exemplo. Do que ela atirou aqui. Do que a... Esqueci o nome. A virote, a aljava, sei lá. A aljava não. A flecha. Vamos chamar de flecha. Dane-se. Do que a flecha... O tempo pra ela chegar no zumbi, o zumbi já saiu do lugar. E você gasta muita munição desse jeito, velho. Muita. Quer dizer, não sei se mudaram, né. Mas, pelo menos, eu gastava antes. E aqui, assim. Tá bom. Legal. Já é alguma coisa aí pra gente, né. Legal, legal, legal. Eu vou colocar mais... Mais uma dessa aqui. No lado esquerdo. Mais aqui, retão. Aqui no canto, assim. E vou colocar outra aqui também, do lado direito. Acho que vai ajudar bastante. E vou tirar tudo isso aqui. Colocar essa paredezinha. Aqui, aliás, esse... Só esse... Essa proteçãozinha aqui. E daí, vou encher desse tapete de prego, cara. Porque o tapete de prego, ele pode ser usado embaixo desse churrumino aqui. Então, vai ajudar bastante a gente aí. Só que a gente vai precisar de um materialzinho. E eu queria, o quanto antes, conseguir esse livro. Pra gente fazer o equipamento mecânico, cara. Porque a gente vai conseguir colocar... Creio eu. As bobinas. Então, vamos sair pra explorar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas, é claro. No próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.